Ah, Copa do Mundo, amigos. Começou e começou com tudo. Bom, a nossa seleção de Portugal teve 9 pontos em 3 jogos. Vencemos Estados Unidos, Hungria e Nova Zelândia. Apresentando um bom futebol, só que vencemos todos os jogos por 1x0. Pra falar a verdade, eu ainda tô meio maluco, pensando aqui, cara, eu tô jogando uma Copa do Mundo. Há duas temporadas atrás eu tava no Celtic e hoje eu estou jogando uma Copa do Mundo. Isso é incrível. Porém, o nosso caminho aqui da Copa do Mundo ainda está muito longe de ter um final feliz. Pra falar a verdade, a gente passou pras oitavas de final e agora a gente vai pegar a Noruega. As oitavas de final também está montada sim. Irlanda e Dinamarca, Portugal e Noruega, República Tcheca e País de Gales, Espanha e Finlândia. Estados Unidos e Alemanha, Ucrânia e Escócia, Inglaterra e Hungria e França e Países Baixos. Bom, como eu tô vendo aqui, a Argentina rodou, né? É, Messinho. A Argentina foi de arrasta. A Argentina simplesmente ficou em último no seu grupo com Ucrânia e Finlândia. Foi muito mal. México também podendo falar que foi até uma zebra, né? Tinha Escócia e País de Gales no grupo deles e eles ficaram em último. E olhando aqui rápido, acho que a maior zebra de fato foi a Argentina ter ficado em último. Muito ruim a campanha aqui da seleção de Messi. E espiando a artilharia da Copa do Mundo, temos aqui o Gakpo com três golzinhos. O Yarzabal e o Haaland. E também ali o jogador da República Tcheca, né? Tá com três gols, a gente tá com dois. Na assistência, Gakpo. Caramba, que Copa do Mundo. Temos o jogador dos Estados Unidos e o jogador ali da Ucrânia. E pro jogo contra a seleção da Noruega, temos aqui uma coisa ruim, é que eu tô um pouco cansado, né? Vocês tão vendo ali, a energia não tá 100%. Cancelo também, mas esse é o time que vai enfrentar eles. E vamos lá, temos futebol pra ganhar. Mas antes, um aviso aqui, ó. Quinta-feira, dia 7, teremos live 4 horas da tarde aqui nesse canal. Aqui no YouTube, no canal que mais cresce. Tô brincando, é o canal que mais cresce. Mas vai ter live, de verdade, FC Mobile, quinta-feira, dia 7. Já anota aí pra você não esquecer. Vou aguardar vocês, hein? Ao vivo, a todo mundo. Dia 7, quinta-feira, às 4 horas da tarde, aqui no canal. Estamos na área. Contagem regressiva pra esse jogaço. Fique de olho. Daqui a pouquinho. Pô bola, já recebi aqui no meio. Procurando aqui na frente o Ramos. Ai, brigou, mas não conseguiu ganhar. Vamos lá, é oitava de final, gente. Se perder, adeus, tá? Não podemos dar mole, seleção. Vamos lá, colegas. Vamos chegar pesado aí. Vamos fazer a marcação direitinho. E é o Haaland, tá? É simplesmente o Haaland chutando. Rapaz do céu. Ele é artilheiro da Copa do Mundo. Acabamos de ver. A bola chegou aqui. Vou tocar lá. Tá tudo apertado aqui. Boa bola. Girei pra cima. Será que dá pra encarar aqui? Não, não vai dar, não vai dar, não vai dar. O Nuno Mendes vai passar aqui. Ah, era no Nuno Mendes. O Neves foi pra briga. O juiz deu tiro de meta. Boa recuperação. Vamos lá. Vou tentar o chute longe. A pancada! Deram liberdade. Eu tentei. O goleiro fez milagre, tá? Vamos descanteir então. Quem chega acaba sendo pra gente. Vai ficar aqui. Calma lá. Boa, boa, boa. Tentou. Vai voltar aqui. Não deu. Foi bem o Bob. Boa. Valeu, valeu. Vem ali o Neves. Que bolão. Nossa, salvou na hora, hein. Ele já tinha armado o chute. O jogo tá bom. As outras seleções aí buscando o gol. Vamos tentar o passe no meio. Boa bola. O que ele vai fazer? Tocou. Vamos tentar chegar chutando o golaço. Gol! Vamos! Um lindo gol. Eu não esperava que ele ia passar aquela bola ali no meio. Ele foi muito esperto. E aí, mano. A gente ganha. Veio que na finta de corpo. E depois arma o chute e solta o pé aí, ó. Não, foi finta de corpo não. A gente deu uma tiradinha ali do zagueiro mesmo. E sem chance pro goleiro. 1 a 0. Erra, Alan. Vai segurando aí que o pai tá on. Caríssima recuperação. Já tentou aqui na frente. Conseguimos dominar. Calma lá. Boa jogada. Marcação em cima ali do Neves. Vamos cruzamento. Vai brigar ali. Boa! Que isso! Que giro bonito, velho. Agora sou eu na bola, hein. Vamos lá. Cruzamento. Cabeçada na trave. Esse gol descanteio tem que sair ainda nessa Copa do Mundo, mano. Boa bola. Dei um chute. O que foi isso? Foi cruzamento, vai. Aqueles, né? Tentando achar desculpa. Que chute horroroso, mano. Neves. É impedido aí, filho. Vamos tentar de esquerda mesmo? Vocês canteiam. Mais uma vez a gente chegando bem. O Noruega teve um início bom e depois não conseguiu mais jogar. Bola na área. Pode tentar o chute. O Neves soltou o pé. Mais uma defesa do goleiro, velho. Bola deles agora. O Haaland sumido em segundo tempo. Até agora nada do Haaland. Sumidinho, sumidinho. Vamos lá, time. A bola chegou ainda. Bola no Ramos. Ele tentou driblar, ele não deu. Noruega vai tentando de novo. Alguma coisa? Nada. Já. Cortou a zaga. Boa. Bernardo Silva foi esperto. Ai. Acabei errando. Dá um help aqui. Facilei. Não consegui pegar o Bob. Ele conseguiu escapar. Tô aqui na cola dele ainda. Olha que perigo. Gol. Gol deles. Haalandinho, cara. Mexe com quem tá quieto. Naquela história. Eu fui falar dele. Ele brilhou. E o Bob? Que mandou muito bem. Faz um lindo cruzamento. O Haaland faz um golaço. Ele se ticou ali no jeito que dava. Deu um peixinho lindo. Olha isso. Corajoso. Que o cara tava dando um carrinho praticamente no ar ali na bola. Um carrinho, uma voadora mesmo. E o jogo tá tudo igual. É o primeiro gol que a gente toma na Copa do Mundo. Como que tem tempo ainda, hein? Seria interessante ganhar nos 90 minutos que eu já tô cansado. Uma prorrogação ia quebrar o meu físico. Ô, bola. Vamos. Vamos lá. Bateu, pegou. Nunca rola um rebote. Nunca. Nunca. Portugal tenta de novo. Vai, vou chegar aqui, velho. Nossa, não deixou eu girar não, hein? Tentei girar pra fazer o passe. Não rolou. O jogo vai tomar um rumo que eu não esperava. Pensei que a gente ia vencer o jogo. Acharam aquele gol no segundo tempo. Não jogaram bem o segundo tempo. Mas vamos levar pra prorrogação. Se não, aconteceu uma tragédia agora no último minuto. Que eles tão chegando, ó. Mas eles também já tão cansados, ó. Tão segurando. Ai, ai. Manda. 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 Não, demorou demais, velho. Prorrogação. Boa bola. Aí, ó. O time já sai jogando bem. Procurando o ataque. Ô, louco. Chegou. Boa roubada. Boa roubada. Fui fugido ou falta. Ah, impedido. Ó, o Ralandinho. Já dominou bem. Fiz a parede. Que isso, mano. Tem jogadinha curta. Ou não. Que isso. Tira daí. Bolão. Que bola. Tô cansado. Mas vamos arrancar. Não tem o que fazer. Não tem ninguém acompanhando. Ó, tô cansado. Saiu mal. Boa, Ramos. De novo, tô sozinho aqui. Boa bola no Ramos. Ele segura. Portugal vai tentando. Ó, ela chegou. A gente consegue levar. Tá faltando energia, mano. Tá faltando energia. Tô morto. Opa. Dormiu. Dormiu. Ah, juizão. Calma lá, juizão. Tô gostando disso não, hein. Tô achando que vai rolar uns pênaltis. Ô, recuperação. Antônio entrou agora. Isso. Chegou uma cação em cima. A gente tá cansado, cara. Acabou de abrir energia. E agora o Haaland tá vindo. Também tá cansado, ó. Boa. Vai, Tote. Vai, se manda. Vai na força física mesmo. Valeu a briga. Os caras tão vindo. O Haaland, não, não. Deixa eu chutar. Não deixa eu chutar. Não deixa eu chutar. Boa. Jogadinha curta. A câmera girou aqui. Me atrapalhou. Nossa, que perigo. Paz, não conseguiu escapar. A bola tá ali ainda. É pênalti. Não tem mais o que fazer. Ô, louco. Tá maluco esse passe pênaltis. Vai ser, né, emoção mesmo. Não teve jeito. Noruega cozinhou bem a prorrogação. E agora, ó. Os cobradores ali da Noruega. A gente já tá pronto aqui. Vamos lá. Eu vou abrir, hein. Cara, eu tenho 95 de pênalti. A barrinha ainda fica rápida. Por quê? Deve ser algum bug, na moral. Não é possível. Ah, mentira. Mentira, mentira, mentira. Mentira que ele pegou, velho. Foi bem batido demais. Inacreditável. Estamos na mão do goleiro agora e dos nossos companheiros aí. Nossa, acertou até a garrafinha. Vamos lá, Bernardo Silva. Boa. Cara, como que o goleiro pegou meu chute? Logo meu chute ali. Foi bem batido. Foi forte, velho. Odigar, esse é bom. Nossa Senhora. E agora, João Neves. Boa. Tem que perder. Eles têm que perder um pênalti. Vai, não é possível. Todo mundo vai fazer da Noruega? Ah, para, mano. Não. Tá no pé do Gonzalo Ramos. Ele tem que fazer. Boa. E o nosso goleiro tem que pegar. Pelo amor de Deus, goleiro. Só um. Não tem nem o que falar, rapaziada. Eliminados e quem perdeu o pênalti. Qual foi o único jogador que perdeu o pênalti? Pois é. Pois é. Confesso que eu fiquei triste com a eliminação. Não esperava isso. Esperava que a gente conseguisse chegar pelo menos numa semifinal. Mas acontece. A gente jogou melhor a partida. Tivemos chance. O goleiro deles foi bem. Fizeram o gol no momento certo. Com o Haaland empatando a partida. Prorrogação. Eles conseguiram segurar bem a partida. E no pênalti, a tragédia aconteceu. Talvez o melhor jogador de Portugal perdeu o pênalti. E ninguém mais perdeu depois. Impressionante. Bom, vamos seguir em frente. Que a gente vai para um novo time. Numa nova temporada. E vamos esquecer essa Copa do Mundo.